Fala pessoal, aqui é o Spinozaus Gamer e hoje eu tô aqui na hora de jogar Holocene Mobile Pessoal, eu sei que faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, mas é que eu vou ter tantas dificuldades na minha vida pessoal Eu tô na semana de provas que não acabo e eu tô um pouco gripado também e eu tô procurando assim jogos Eu tô a todo dia eu vou analisando assim jogos que eu posso trazer aqui pro canal E eu consegui pensar nesse jogo aqui que é o Holocene Mobile, que é basicamente do nosso World Mobile Só que com animais dos dias de hoje Então pessoal, se tá gostando do vídeo, tá gostando dessa ideia Pra você me apoiar, você pode se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, dar like Pode compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos pra eles conhecerem o meu canal Comenta aí no vídeo, diz o que é que você achou do vídeo, uma ideia de vídeo pra eu gravar E pessoal, então chega de enrolação, bora pro vídeo Bom, Holocene Mobile é um joguinho assim que dutei morto também Só que ele foi abandonado, que nem o nosso jogo de mobile, né Aí a gente tem aqui umas categorias, dá pra gente jogar com baleias, mamíferos Dá até jogar com o ser humano aqui, né Aqui, dodô, répteis, aves, peixes e tubarões, né E tem uns Game Pass Bom, aqui esse jogo aqui, você deve se lembrar dele Porque é aqui que você consegue o Cacarodon Tossauro Você tem que conseguir todas essas baleias, você tem que conseguir essa baleia aqui Mas pra conseguir ela, você vai tá com essa baleia aqui, você começa com essa baleia Aí você vai desbloquear essa baleia aqui Você tem que pesquisar essa baleia Depois pesquisar essa Depois essa E depois essa aqui Ó, em um dia Em um dia dá pra você conseguir fazer isso aqui Porque Essas baleias Essa aqui é a única que realmente é demorada Isso aqui demora Meia hora carregando isso aqui Mas todos os outros aqui não Daqui é tipo, isso aqui é até uns 27 minutos A 17 Só isso aqui que é a mais demorada mesmo Bom, pessoal Eu vou jogar aqui de Crocodilo Porque Você que joga no nosso World Mobile Sempre que jogar assim com Saco-sucos, né Bom, você pode jogar aqui Porque aqui tem Dois crocodilianos, né Tem um jacaré E um crocodilo Olha aqui esse crocodilo aqui Aí tem esses mapas aqui Vou aparecer Pantando aqui Aqui ó É Esse crocodilo aqui Todos os crocodilos aqui Tem um negócio que é um Umidade Então Você tem que Diariamente tem que Ficar na água Porque se você sair Ficar muito tempo Sua umidade vai acabar E você vai morrer E também tem que ficar de olho no oxigênio De vez em quando Você tem que dar uma saída aqui Respirar um pouquinho Só que aqui é meu bugado, né Porque O bicho Anda e nada Ao mesmo tempo E Fica meu bugado Pra hora da transição Esse jogo aqui Ele não tá Nem perto de tá completo Esse jogo que tá Muito tempo sem ter nada Nada de novo Aqui é o ponto Que eu chego Consegui chegar na terra Mas aí é meu bugado Pra você sair da terra Sabe Bom Esse jogo aqui Ele até que é legalzinho Tem uns animais assim Meio diferenciados Mas Não tem muito o que fazer Mas Aqui ó Vou jogar aqui um pouquinho Com alguns bichos, né Se vocês quiserem Posso trazer mais gameplays Desse jogo aqui adiante Uma coisa interessante Olha Que tipo Toda vez que você spawna Você pode Nascer com cores diferentes Sabe Eu tenho esse jacaré aqui Olha esse crocodilo E tem a cor meio diferente Da minha É a minha aleatória Você pode nascer com essa cor Para não ser com essa cor aqui Mais dourada As animações São muito bem feitas Assim como O dinossauro de mobile É que os animais São até mais realistas Os bichos Eles existem Nos dias de hoje Vou pegar aqui Outro bicho aqui Para a gente olhar Vou pegar aqui Um dinossauro moderno Vou pegar aqui Arpia Aqui ó Esse bicho aqui é brasileiro Foi uma Uma Foi um Não pode dizer mesmo Foi tipo assim Foi uma votação Sabe Na comunidade Do Tem Morto Toda vez Você nasce bugado Aqui Complicado Tem que nascer Nas Tem que Espero que eu não nasce bugado É Tem que parar de voar Você tem que parar de voar Para você não bugar Esse aqui foi uma votação Que teve Para ser adicionado Uma ave aqui no jogo E a que ganhou Foi a Arpia Felizmente Ganhou foi a Arpia Que é Um animal brasileiro Aqui no jogo Bem legal Bom Olha Eu costumo Ficar bem movimentado Aqui O pessoal joga Que cara Tem esses caracais O pessoal joga mais Com crocodilo Porque os crocodilos Eles são o ápice Desse jogo aqui Eles são os bichos Mais poderosos Daqui É Interessante Que mais Tipo Todo mundo Tá na esperança Que chegasse o ser humano Aqui Se eu poderia jogar Com ele Que eu tenho Essa barraca Aqui Peraí 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 Aqui eu tenho Essa barraca Aqui Todo mundo Ficou nessa esperança Só que aí Chegou o ser humano No jogo Chegou o mergulhador Aí Tipo Se você sair da água Você Você morre Olha isso aqui Ficou muito doado Isso aqui Ó Tá aqui né Que ser humano Aí se você Sair da água Olha Você morre Mano É muito bugado Isso aqui Muito bugado Peraí Deixa eu Vintar aqui Isso aí Da água Ele tá Bem bugado Olha isso aqui Olha Se você ficar aqui Muito tempo Fora d'água Você vai morrer Olha Então morri Muito zoado Isso aqui Bom Mas até que legal Dentro aqui É o Dodô Uma ave Finta Pelo ser humano Infelizmente Mas eu acho Que eu posso Fazer a gameplay Do Dodô Bonitinho Sabe Modelinho Legal Pena que o jogo Tá abandonado Esse joaquim Esses animais Os crocodilos Eles são bem bugados Porque Você entra na água Nadando Você começa nadando Aqui Se você sair É tipo Muito bugado Por causa que Aqui tem algum bug De transição De nadar Pra andar Que É Bem chato Vamos jogar aqui Com Outros Outro bichinho Joga aqui Com a cobra Aqui Ó Aqui ó Cobra É legal que Tipo Daqui a ver Se você Morder Um Player Ele vai Perdendo vida Com o tempo Por causa Que Daqui Tem veneno Já tem Um Balsa Aqui ó Deu um ataque Aí se ativar Aqui a vida Vai cair Não Eu não tô Atacando Mas vai Caindo A vida Da pessoa Joga aqui Com Outro bicho Tem pinguim Casuar Tem uns peixe Vem aqui Um tubarão Você já deve Conhecer Como joga Um tubarão Lá no World Mobile Tem Os tubarões Né Interessante Tipo Você não pode Parar aqui Se um tubarão Parar Ele morre Né Se ele parar Nada Ele morre Interessante Isso aqui Porque Você não Para Nada Deixa eu pegar aqui Tem uns Tem uns Gamepass Que é A orca Baleia azul Tem esse peixe Aqui A Arapaiba Só que Tipo Isso aqui É um bicho Brasilex Isso aqui É um Aquele peixe Lá Pessoal O Você não esquece O pirarucu Que É o maior peixinho Com escamas No mundo E ele tem até Pulmões Né E também Tem o leão Da montanha Que é Que é Um sapado Também É um bicho Que tem aqui No Brasil Também Que é Mamifras Tem Um lobo Tipo Cada um Tem Seu local De spawn Né Bom Pessoal É um joguinho Bem legalzinho Só que Tipo Ele tá Esquecido É Você vê Que tem gente Jogando Mas Né E aqui Tem um bug Tipo Se você Ativar Esse perfume Aqui Pra você Ver A vida Das pessoas Se você Morrer Com isso Aqui Ativado Da que Fica O tempo Todo É um bug Que eu descobri Aí Também Acontece Nossa Hoje Mobile Bom Pessoal É um Joguinho Que Infelizmente Foi Esquecido Ninguém Pouca Gente Joga Vocês Vê Que Até Nossa Hoje Mobile Tá Ficando Esquecido Já Porque O jogo Não tem Mais Atualização Os modelos Tão Até Que Bem Legal Zinho Né Vou Pegar Aqui Ó O Fim Aqui Ó Ó Bem Bem Legal Bem Feitinho Só Que Tipo Não tem Má Atualização Então O jogo Não tem Má Atualização Vai tender Pra Acabar Né Bom Pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Dá like Se inscreve No canal Compartilha Comenta Faz tantas coisas Então Tchau Tchau